Ela é uma pequena Tá bem amor? Aham, mostra aí Vamos namorar Uh, uh, uh A raça é bem doida, né? Oh meu notinho esperado Tudo bom E o telefone tocou bem na hora Que eu estava gravando e vou botar no modo no avião Tchau querido Eu recebi Uma dica de um seguidor lá do meu instagram Jani faz um Top 5 de Rainhas que viraram noivas Então eu selecionei 5 noivas tops E que já foram rainhas E pode ser também que ela tenha sido Noiva e voltou a ser rainha, não importa O que importa é que ela foi rainha E depois se transformou em noiva Então se você quiser saber qual Meu top 5 E já vou logo dizendo, meu querido Que o canal é meu E eu vou participar também Ai, eu acho que tem um pedacinho de maçã No meu dente Aqui ó E vamos lá conferir Os top 5 de rainhas Que viraram noivas Em 5º lugar está Zoni Lima Eu Que fui rainha por um ano Em 2015 e 2016 A minha pessoa foi noiva E Que graça Então fiquem com imagens De rainha e de noiva De Zoni Lima É tão estranho Fala bem mesmo Fala boa Fala boa Gira, bebida Que eu quero ver A rainha da lua do sertão 2015 Zoni Vamos juntar ela pra girar Vamos lá, vamos lá Gira, Zoni, vai E gira, e gira, e gira, e gira Zoni Lima Zoni Lima, meu irmão Uma pintura de rainha O nome dela é Zoni Lima Simbora Sim E agora eu quero ver Vamos lá, nas palminhas Vamos lá Zoni Lima, senhoras e senhores E apresentando agora O casal Zoni Lima 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Em quarto lugar vai para Valesca Maia, gente eu não sei quando ela foi rainha de que Junina é atual, agora não vou falar o nome da Junina, só vou falar da celebridade Da dançarina, da dama Junina, ela foi rainha, a primeira vez que eu vi ela de rainha, ela estava com um vestido amarelo E teve um lance também que ela veio descendo um caracol, o bicho de lenda, o bicho é babado, e ela foi no meio que eu for um ano, se eu não me engano Aí você vai ficar com imagens dela de rainha e depois de noiva de Valesca Maia Aí você vai ficar com imagens dela E aí 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 E o nome dela é Aplausos Aplausos O que é isso? 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 Atenção! Beleza, vamos para a Rádio! Vamos para a Rádio! Boa! Boa! E a vez. São João, acende a fogueira do meu coração. Eu posso ter a fogueira do seu coração. Eu quero dividir contigo essa linda emoção. Essa é a noite, essa é a noite de vocês, digam! Hoje a noite é nossa, vamos festejar. Quero que você seja meu pai. Você chegou e faz o amor de volta do meu coração. E eu sou tão tão longe quando eu sonhei, eu tinha o meu pecado na boqueta. Agora sou feliz, decisão, jogo com você do meu lado. A casa me foi, a casa me foi, a casa me foi, a casa me foi. Eu sou tão longe quando eu encontrei. Você é a minha vida. Para sempre te amarei. Eu sou tão longe quando eu encontrei. 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 Em segundo lugar, vai para minha queridíssima gente, eu amo de paixão, essa mulher foi uma das noivas que me inspiraram a partir de um momento que eu me tornei noiva pelo lance de ter sido rainha e virou noiva, que é a Popó, Pamela Mota, que infelizmente esse ano ela não vai fazer o que eu vou fazer. Espero que você tome a decisão de voltar, querida, bicha que acompanha desde a Pegando Fogo, só para você ficar sabendo, você pega aquela roupa, eu estou pegando fogo de fogo mesmo, tá ligado? Vai ficar com a imagem da Popó de Rai, eu vou pegar um vídeo seu bem antigo, racha, e de noiva. Vai ficar com a imagem da Popó de Rai, eu vou pegar um vídeo seu bem antigo, vai ficar com a imagem da Popó de Rai. . . Música a esquerda da maior투za do seu cantor pres bezpieleiro! Torça em demanded! A nossa 건데! Torça a magistério! TOOOOOOAAAAA đó! E a grande ligeira da avata Ab ansiedade da memória! O que é isso? 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 Amém. 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 Então é isso meus gostinhos pesados Espero que vocês tenham gostado do meu top 5 E não me ache arrogante por ter participado É porque eu queria muito Eu sempre quis Mãe, tu deixa participar A minha mãe deixa Eu sempre quis, eu sempre quis E o canal é meu, eu participo se eu quiser, tá gata? Então é isso, um beijo na sua bagulha de vocês E até o próximo vídeo